Em 2050, seremos mais de 9 bilhões de pessoas no planeta. Isso mudará drasticamente a demanda do consumo de alimentos e de energia. As futuras gerações dependerão da tecnologia para gerenciar os recursos disponíveis e extrair o máximo de benefícios com o mínimo de impacto. Como isso será possível? O CTC desenvolve hoje a tecnologia que será indispensável amanhã para a sustentabilidade do setor supro-energético. Líder global em tecnologia aplicada à cana-de-açúcar, onde cientistas de todo o mundo trabalham com tecnologia de ponta em laboratórios de última geração. O CTC detém o maior banco de germoplasma de cana-de-açúcar do mundo e reúne uma equipe capacitada nos padrões internacionais, além de estabelecer alianças e parcerias com empresas no Brasil e no exterior. Os polos de pesquisa do CTC estão estrategicamente localizados para abranger os diferentes ambientes onde se cultiva cana-de-açúcar no país. O plantio convencional de cana-de-açúcar demanda uma logística complexa, com custo elevado, que gera perdas de qualidade e produtividade. O trabalho desenvolvido no CTC emprega as técnicas mais modernas de melhoramento genético, tanto na hibridação, que é a técnica de cruzamento convencional, quanto na biotecnologia, que pode oferecer a cultura da cana, resistência a insetos, tolerância a herbicida e outras características desejáveis. E foi com a biotecnologia que o CTC desenvolveu a primeira variedade comercial de cana geneticamente modificada do mundo, com benefícios econômicos e ambientais significativos. O CTC trabalha com o compromisso de trazer mais eficiência para os canaviais e mais lucratividade para o produtor. Ao aumentar o retorno por hectare e reduzir o custo de produção, o CTC promove o crescimento do setor. E quando o setor cresce, contribui para o desenvolvimento econômico e socioambiental. Além de se consolidar como referência global, o CTC é um radar de novas tecnologias. O CTC Genomics reafirma esse pioneirismo. Um laboratório no coração da biotecnologia agrícola mundial. No CTC Genomics e nos diversos polos de desenvolvimento, o CTC aposta em projetos inovadores. Como a técnica de edição genômica e o desenvolvimento tecnológico de sementes. O profundo conhecimento das necessidades do setor, aliado ao que existe de mais avançado no conhecimento científico aplicado à indústria da cana-de-açúcar, é o fator determinante para o sucesso do CTC. Todos trabalham hoje pensando no seu futuro, no futuro do planeta e das próximas gerações. CTC, plante certezas.